Nós estamos recebendo aqui também no nosso estúdio, Matheus Imérito, ao lado do nosso querido diretor Sérgio Miranda, que é publicitário e pós-doutor em comunicação. Hoje ele está aqui para conversar com a gente, juntamente com o Sérgio, sobre o Sistema O Dia, que lança Marcas Inesquecíveis 2023. E é algo muito importante e necessário para que a gente fale, porque é um momento histórico, principalmente diante do que já vivemos no passado. Vamos falar do presente, é crescer, mas uma marca se torna inesquecível como? E quando? A gente precisa entender melhor com quem dá aula sobre o assunto, né? Sejam bem-vindos ao nosso programa. Que bom a gente falar de Marcas 2023, Marcas Inesquecíveis 2023. Eu vou iniciar falando com o Sérgio, né, para dar as boas-vindas. Logo em seguida a gente conversa com o Matheus Imérito. Sérgio, hoje é um dia, uma data importantíssima para o povo piauiense, mas principalmente para grandes marcas, né? Sim, Vanusa, bom dia, né? Hoje, na verdade, é o dia D. Sim. A gente faz o lançamento oficial do projeto, mas é um trabalho que a gente vem fazendo desde fevereiro do ano. Então, é um trabalho muito pensado, planejado e não melhor do que o Matheus, né? Foi a pessoa que já fez, que já faz o Marcas há muito tempo. É um expert, ele não é pós-votor em comunicação, ele pós-votor em marcas inesquecíveis. Então, é um cara que a gente, mesmo fora do Estado, a gente foi buscar o Matheus lá para poder trabalhar a nossa marca inesquecível. E, bem, a gente vem aí pensando em aquecer o mercado nesse segundo semestre, com esse projeto. Faz parte, né, do sistema do dia de comunicação, um sistema que traz a credibilidade no nome. Esses dias a gente estava conversando sobre isso, porque temos aqui no sistema um instituto de pesquisa. E foi questionado nas reuniões lá no início do projeto, por que não usar o nosso instituto para fazer isso? Mas, para continuar com a credibilidade, para não deixar dúvida, contratamos um instituto de fora para fazer toda a pesquisa do Marcas. Ou seja, deve estar saindo esses dias, está quentinho aí, a gente já recebeu a informação de que já está sendo planilhado o resultado. E é isso, é esperar agora à noite para fazer o lançamento. Agora, assim, é importante a gente tocar nesse assunto, quando você fala em buscar uma pesquisa que não seja daqui do sistema, justamente por essa questão. É algo que o sistema do dia de comunicação sempre prezou, pela credibilidade... Preza pela credibilidade. Pela credibilidade e verdadeiramente fazer com que a população veja o que ela realmente, em campo, foi lá e registrou. Essa, sim, é uma marca inesquecível, porque está na minha mente, está na minha vida, está no meu dia a dia. Isso passa uma credibilidade gigantesca também para o nosso sistema no dia de comunicação, né? Como diretor executivo do grupo, já sei que o resultado saiu, mas eu não sei quem são as marcas inesquecíveis. Ou seja, olha o tamanho da importância de ter um instituto de fora. A gente amanheceu hoje se perguntando no nosso grupo, né, de WhatsApp lá, disse quem ganhou, quem ganhou e ninguém sabe. Ou seja, segredo total, a gente vai começar a trabalhar isso nos próximos meses. Mas o Matheus aqui é o dono do planejamento e da estratégia. Ele que é o culpado disso, tá? Nossa. Matheus, seja bem-vindo. Conseguiu dar um cochilo? Deu, deu. Só que você chegou de viagem? É, mas deu para descansar um pouco. Deu para descansar. Tomar um café. Muito bom. Quando o Sérgio fala de algo assim, a gente entra nesse mesmo sistema de dizer para quem está em casa que nós também queremos ser essa marca. Uma marca inesquecível de credibilidade no mercado dentro do estado do Piauí, reconhecida, por que não dizer, em outros estados. Quando a gente fala de uma marca inesquecível, é muito importante relatar que ela não fica só dentro do contexto Piauí, mas ela se torna uma marca inesquecível para o Brasil e para o mundo. Porque quando você chega, você já sabe, aquela marca é uma marca que tem um selo, é uma marca que tem um registro, é uma marca que verdadeiramente fica na história. E aí você que faz parte dessa história pode dizer melhor como tudo isso funciona e como as pessoas vão poder entender melhor o que vai acontecer, principalmente nesse lançamento de hoje. Tá. Obrigado pelo convite. Seja bem-vindo. É um prazer estar aqui com vocês. O Marcas, ele é um projeto, já acontece há 20 anos, né? E desde o seu primeiro momento que ele iniciou, ele fomenta o mercado. Como é que ele fomenta o mercado? Ele é um estudo, é uma pesquisa que se faz junto à população para entender quais são as marcas mais lembradas de determinados segmentos. Então, vou dar um exemplo. Sim. Qual é a profissional de comunicação mais lembrada do Piauí? Vanusa Coelho, digamos assim, né? Então, esse é um exemplo de uma marca inesquecível. Uma marca inesquecível, quer dizer, por quê? Porque você, ao longo dos anos, vem trabalhando a sua marca, o seu nome, né? Então, essas marcas que a gente pesquisou, elas têm como filosofia o marketing. Por que o marketing? Porque elas trabalham a gestão da própria marca, por isso que ela fica conhecida. É investindo em publicidade, é investindo na relação com o seu cliente, na fidelidade com o cliente. Até naquela pequena resposta no comentário da rede social, aquilo ali é uma ação de brand, que é uma ação de gestão de marca. E aí, quando marcas inesquecíveis acontecem, a gente traz para o mercado o resultado disso tudo, desse trabalho. Então, é como se fosse um termômetro, né? As marcas das empresas locais, elas ficam esperando esses dados até para tomarem decisões, entendeu? Para entender, olha, na pesquisa anterior eu estava em primeiro, nessa eu estou em segundo, aconteceu alguma coisa. Por que será que isso aconteceu? Matheus, quando você fala do branding, né? E a gente para para pensar na logo, muito se mudou de lá para cá. E essa parte toda inteligente, principalmente do mundo da tecnologia, faz com que as pessoas percebam que quem está hoje, 2023, apostando como marca inesquecível, vai ser realmente inesquecível, diferente de todos os demais anos, mesmo que sejam acrescentados de forma positiva na vida deles. Porque quem foi uma grande marca no passado, continua sendo uma grande marca. Mas hoje, algo mudou. E a gente sabe que nesse ano de 2023, muita coisa boa tem se juntado a grandes marcas. E quem não está se tornando uma grande marca, pode ser uma marca esquecida, né? Sim. Olha, eu gosto de dar o exemplo do jornal O Dia. É uma marca, ao longo dos anos, que ela está intrinsecamente ligada à credibilidade. Então, o que se trabalhou durante esses anos? A credibilidade. Por quê? Porque desde o primeiro momento, o primeiro jornal, se entregava a notícia que traz a verdade, né? Então, o jornal, ele foi passando por toda essa movimentação do marcas, essas mudanças que teve, foi agregando a si. Então, não é mais só um jornal, né? Isso não é mais só o papel, é um portal, é um sistema, né? Então, ele foi agregando essas modificações ao longo do tempo para continuar sendo uma marca. Então, se a gente pensar que se o jornal O Dia não tivesse se preocupado com a gestão da própria marca, trazendo essas modificações, se adaptando, hoje ele não seria a marca que é. Tem algo que me chama bastante atenção, principalmente dentro do nosso sistema, que é o jornal, que já tem tantos anos no mercado e permanece aí. A gente sabe que já tem outras empresas que estão até deixando seus jornais de lado. E nós temos o portal, temos a TV e temos o rádio. Quando você fala de uma marca inesquecível, quando você fala do sistema O Dia, tudo isso envolve o que, por exemplo, uma marca hoje, 2023, pode ter no mercado, principalmente com o seu cliente final, principalmente com quem representa, com quem trabalha dentro da empresa, que tem orgulho de dizer, eu sou funcionário de marca tal, ou de um cliente final. Não, eu faço questão de investir financeiramente naquela empresa, no produto daquela empresa, porque o produto daquela empresa, para mim, agrega valor para a minha pessoa. Quando eu chego numa visita, que as pessoas sabem o que eu estou usando, ou o que eu estou comendo, como eu estou sendo vista, isso também se torna uma marca inesquecível para aquela pessoa, para aquele cliente final. Quando eu falo isso, eu digo porque o jornal se casou com o lado do portal, que vem com o mundo da tecnologia, a TV também entrou nesse mundo, e o rádio não é diferente, tanto é que hoje em dia a gente tem os podcasts da vida. E tem sempre aquela história de envolver toda essa comunicação. Uma marca empresa, quando ela não tem mentores, quando ela não se realmente faz a prática de estar ali acompanhando o mercado, ela vai se tornar esquecida. Ela se torna esquecida e ela dá entrada para novos players. Então, como eu estava te dizendo, a marca que de repente ficou em primeiro lugar lá atrás, ela vai agora olhar até a porcentagem dela. Se de repente ela ficou em primeiro lugar com 35% e agora ela está com 12%, o que aconteceu? Tem lá um entrante. Quando a gente fala entrante, é um novo concorrente, que já começou trabalhando, já começou investindo em marketing, não só em propaganda. Pode ter começado ontem, mas já está gigante hoje. Mas aí começa de forma efetiva e aí as pessoas começam a ter uma lembrança dessa outra marca. Então, é como eu te falei, o marketing de inscrição é um termômetro, não só para essas marcas que gerem sua marca dentro da empresa, mas também agentes de publicidade que tomam conta do marketing de várias marcas, entendeu? Nossa, e você como um grande profissional, um publicitário que está vendo o mercado bem mais amplo, gigantesco, o que dizer para essas grandes marcas que hoje, neste lançamento, vão estar? O que falar para elas e como ter uma visão de futuro? Não dá para fazer, não dá para sobreviver no mercado sem o marketing. Não dá para fazer marketing sem dados. A gente vive em uma era de dados. O dados é uma informação que se torna conhecimento, só se toma decisão se tiver conhecimento. E o Marques Necessíveis é uma pesquisa que vai trazer esses dados para essas empresas. Até para quem quer lançar uma empresa. Ah, estou pensando em abrir uma concessionária de veículo. Ela vai saber quem são as marcas mais lembradas, entender desse mercado. Nossa, isso é muito forte, né? É, é muita informação. E olha a importância que o Matheus jogou agora para as agências de publicidade. Você imagina eu como agência de publicidade ter 3, 4 ganhadores no Marques. Olha a vibração, gente, se for assim eu vou fazer uma festa para todo mundo. Chancela o trabalho, chancela o trabalho. Nossa, isso é muito sério, seríssimo. E essa preocupação que o sistema hoje tem no Marcas, que já tem uma referência do Marcas Inesquecíveis, é importante a gente relatar que o hoje pode ser um marco. Algo que realmente vai marcar e que vai fazer com que esse termômetro diga se essa marca vai se sustentar no mercado ou não também, né? Isso é sério. É a hora de mexer as cadeiras, né? Se uma marca que viu, olha, perdi minha porcentagem aqui, olha, eu não estou em primeiro lugar, olha, o meu segundo lugar já encostou. Por quê? É, vai, chuta a porta do departamento de marketing aí, vamos fazer alguma coisa, né? O que está acontecendo? Ou traz um bolo para comemorar. É aquela história, é um termômetro. É um termômetro. Que vai fazer você permanecer ali e... E evoluir. Evoluir ou permanecer e sair do mercado. Eu acredito que as grandes marcas, as grandes empresas, as que estão ali sendo lembradas, elas querem permanecer. Até porque o mercado, por um lado inchou, pelo outro lado tem marcas aí sendo referência. Isso, exato. E muitas vezes elas nem sabem. Não sabem. Mas hoje elas vão saber. Não sabem. Meu Deus do céu. Então, assim, Sérgio, o que esperar desse momento? Olha, eu estou muito ansioso. Sim. Aliás, eu já sofro de ansiedade. Eu já sofro de ansiedade. Olha o coração, hein? A gente trouxe uma cardiologia hoje. Mas o mais importante dessa história toda, Vanousa, é ver o objetivo do projeto. A gente vem com... E aí, muito bem planejado, estrategicamente, pelo Matheus. E ele que trouxe a ideia de conexão e inovação em futuro. Sim. Ou seja, e aí eu fiquei pensando por que o Matheus fez isso, né? Por que que ele deu esse sentido ao projeto? Mudou o total... Primeiro, ele inovou marcas. Ou seja, que é exatamente o objetivo que a gente tem. E ele faz a conexão. E depois eu fiquei pensando. Ele faz a conexão. Ele conseguiu implantar isso na gente. Ele faz a conexão da marca ao consumidor. E ele acabou de falar que quando saía a pesquisa, o cara que sempre ganhou em primeiro, e eu não sei se isso vai acontecer, mas pode acontecer, e de repente ficar em segundo, o que é que ele vai ter que fazer? Ele vai ter que se renovar. Ele vai ter que inovar. Ele vai ter que planejar o futuro dele. Por que que eu fui para segundo? Gente, é uma conexão perfeita das ideias. Para que é melhor do que eu, como marca, ter um projeto para me conectar com o meu consumidor final. Perfeito. Perfeito. Mateus, tem algo que chama bastante a atenção da gente, que é essa era digital. O mundo da tecnologia. As pessoas costumam dizer, olha, quem não está na era digital, está fora dela. Eu vou roubar a palavra do Mateus. Sim. Hoje eu estava vindo e eu estava escutando uma notícia no rádio, de que o Paul McCartney ressuscitou a voz do John Lennon para gravar uma música inédita. Digo o Mateus aí primeiro. Ele ressuscitou a Mona Lisa Santos Dumont para falar do marca. E ele foi mais inovador. Isso é muito sério. Vamos conferir? A gente tem, Lorena, a Mona Lisa? Dá para a gente conferir? Será que os meninos podem mostrar para a gente? Mateus, é sempre bom ver o trabalho feito assim, né? É. Sabendo que todo mundo está vendo junto. Bora ver? Bora conferir? Estamos com ela aí? Olá, você já me viu em algum lugar, né? Sabe até quem eu sou. Isso porque minha imagem está gravada na sua mente. Eu me tornei um ícone. E algumas marcas de empresas também chegam a esse nível e são sempre lembradas por todos. O Marcas Inesquecíveis é uma pesquisa que identifica qual é a marca mais lembrada pelos consumidores quando se trata de um produto ou serviço. Vem aí o Marcas Inesquecíveis 2023. Ícones que marcam a memória. E o impressionante é que você trouxe algo muito real, muito atual, com algo que está na mente das pessoas, que é inesquecível. Tanto a Mona Lisa como o Santos Dumont. E a gente sabe que no momento que a gente está ouvindo, a gente está vendo tudo muito real, muito agora, muito atual. Mas a gente está na mente da gente o que ela representa. O que a Mona Lisa representa. O que Santos Dumont representa. Isso é muito importante da gente relatar, porque nós temos crianças, jovens, adolescentes que estão no mercado. E que muitas... existem marcas na minha vida que elas jamais saíram do meu coração. Elas marcaram minha infância, marcaram a minha juventude e estão marcando a minha chegada dos 51 anos. Elas não saem mais nem do meu coração e nem da minha memória. E mesmo que elas não estejam aí no mercado, elas não são esquecidas. Porque elas marcaram. Elas fizeram eu me lembrar delas. Eu estudei elas. Essa é a palavra certa. Ser marcas inesquecíveis no mundo de hoje, com tantas marcas chegando no mercado, principalmente na era digital, é algo importante de se relatar através da sua pesquisa, através do que você traz, né, como publicitário, para quem está aí no mercado. Esse é um momento importantíssimo e algo muito sério. Estar ou ficar fora. Muita gente pergunta por que o símbolo do Marx, ao longo desses 20 anos, é um coração. Hoje a gente tem um jargão, que é, na verdade, uma teoria. Chama economia afetiva. Hoje o consumidor final, ele sente um amor pela marca, como você falou. Uma lembrança que me faz defender a marca quando alguém diz, olha, eu não gosto muito dessa marca aí de roupa, eu gosto mais daquela lá. Não é só pelo produto. O cara não sabe nem onde é que foi feito o produto. Mas é mais para uma lembrança que traz, uma propaganda ou algo que provocou dele um sentimento. Às vezes eu vou lá no Instagram daquela marca, falo algum comentário, falo alguma coisa, a marca responde para mim, eu já me sinto importante. Então, já tenho uma amizade com ela. Então, por isso que a gestão de marca, ela envolve essa afetividade do consumidor final com a própria marca. Eu acredito que o Sérgio não vai cobrar nada de mim no departamento comercial, porque de boa, vai que de repente a estrela patrocina a gente mesmo, mas assim, estrela. Estrela. Foi uma marca que marcou minha infância. As fofaletes da vida, as bonecas, é, os patins, por que não dizer? É a gente que resgatou essa marca, porque a gente compra brinquedos, tá, esteles que estão voltando, para os nossos filhos. Você está vendo só que maravilha? E aí a gente lembra, de repente, de algo que a gente comeu naquela época, de algo que a gente bebeu naquela época e que bebe até hoje. E às vezes as pessoas perguntam assim e dizem, por que será que uma marca dessa que é tão grande, continua no mercado e apostando na publicidade e no marketing? Porque não basta só ser grande, tem que permanecer no mercado e tem que fazer uma boa publicidade para continuar acontecendo. Isso é real, né? Você vai na gondola de supermercado, vai escolher um produto, você vai escolher aquele que te lembra ou que te traz o sentimento. Até tem um ar com a embalagem bem mais bonita, mas essa aqui eu já compro há tanto tempo. Já conheço. Já conheço. Isso é sério, hein? Olha, a gente tem no mercado alguns produtos que são chamados pelo nome da marca. Sim. Esses dias eu estava lembrando, eu abri um refrigerante, posso citar aqui o nome, uma Coca-Cola. Sim. E eu lembrei que aos meus 10 anos de idade, eu fiz uma visita à fábrica da Coca-Cola na Zona Norte. Nossa. E quando eu abri a Coca-Cola, eu lembrei imediatamente da visita que eu fiz à fábrica. Sim, impressionante. Ou seja, olha há quanto tempo, eu tenho uns 50 anos de idade, então eu tenho 40 anos que isso aconteceu. E eu ainda lembro. Ou seja, olha o que deixou registrado no meu coração. Sempre inovando, né? Aquele momento. E é uma marca que está sempre inovando, sempre tentando fazer o diferente. Então, se tornar uma marca inesquecível, não é permanecer no escuro, é clarear verdadeiramente a oportunidade de você estar dentro do mercado como uma marca inesquecível. Então, hoje é um dia muito importante. Agora pode clarear tudo novamente. Era o que nós queríamos. Queríamos mostrar para você que está em casa, você que está assistindo ao nosso programa, que Marcas 2023, Marcas Inesquecíveis 2023, é clarear a tua visão para que você esteja dentro do mercado capacitado, entendendo que não dá mais tempo de você esperar as coisas acontecerem. Às vezes você tem um funcionário dentro da tua casa, te dizendo onde essa marca pode chegar, e às vezes você não dá essa oportunidade. Não é isso? E a gente sabe que isso acontece dentro de empresas. Empresas de roupa, de vestuário, de comidas. E a gente precisa alertar essas pessoas de que o mercado está crescendo, a tecnologia está ajudando e não é diferente, né? Exato. Há quem diga Monalisa. Há quem diga Santos Dumont. Há quem diga Matheus, o criador de toda uma história. Seja bem-vindo. Obrigado. Vamos aguardar esse momento. Daqui a pouquinho será um momento único, especial, de Marcas Inesquecíveis 2021. Eu quero só informar ao nosso público que o portal dia.com vai estar com todos os flashes a partir das 19 horas, ao vivo. Amanhã no nosso Jornal Dia vai estar toda a cobertura do evento, que vai ser com certeza uma noite inesquecível. Ou seja, e amanhã a gente vai ter aí alguns flashes durante o programa da Vanusa, né? No Bom Dia News. E durante a programação da O Dia TV, mostrando e falando um pouco do que foi o evento. Matheus, eu queria que você deixasse um recadinho importante, porque não é todo dia que a gente tem Matheus aqui na capital, né? Aqui no Piauí. Dependendo do recado dele eu vou cobrar, viu? Porque o cara é top. Queria que você desse um recado para quem está em casa agora, até porque nós somos referência quando o assunto é empreendedorismo. E durante essa pandemia toda, vivenciamos momentos difíceis, mas pudemos chegar até a casa das pessoas e até trazer inovações, trazer oportunidades daquelas pessoas que não acreditavam muito que poderiam fazer algo diferente, mesmo já tendo algo. E sabemos que temos ajudado e até hoje estamos ajudando, né? Graças a Deus dentro aqui da TV, do sistema geral. Queria que você mandasse um recado para as marcas que aí estão. É, é importante que as marcas estejam ligadas, antenadas nas mudanças do marketing. Principalmente agora com a chegada da inteligência artificial, que é um assunto que, para outro programa. É verdade. Para a gente conversar mais. Que são ferramentas que vão mudar a realidade que vivemos hoje, não só na área de comunicação e marketing, mas em toda a cadeia de valor de uma empresa, né? Então é sempre bom você ter ali um departamento que fique de olho nas mudanças do mercado e nessas inovações. Matheus, muito obrigada pela sua presença. Seja bem-vindo. Obrigado. Tá? E obrigada ao Sérgio, nosso diretor. Só, eu esqueci de um detalhe, para quem não puder ver, acompanhar a gente pelo portal ou pela Udia TV, a FM o dia vai estar também fazendo toda a cobertura ao vivo a partir das 19 horas. Muito bom, maravilha. E olha só, gente, eu fico extremamente feliz de estar aqui fazendo parte dessa história, eita, me tornando uma marca inesquecível, afinal de contas, 2023 é muito bom, hein?